FATOS DO TRESH MB1519 GALERA Eu não sei se o celular vai ta pegando Qual que paga a profissão é aquilo ali galera Tem 3 pessoas Tem 2 mulheres e 1 Uma criança Lá do outro lado E o pior que eu to sem buzina Olha lá que gracinha Olha lá Que gracinha Gente Eu to sem buzina Eu visquei farol aqui pra ele Então Acenei pra ele Ele ficou doido Gente É isso que faz Paga É Aquela coisa sincera É Falar com vocês É bom demais galera Nossa É muito bom mesmo Esse reconhecimento Entendeu Igual Não tem maldade Ele gosta Porque gosta Ver o carro grande Então Mas é isso ai galera Esse vídeo foi só fazer a felicidade Ali do Do menino ali Eu fiz o outro ai Já tentei postar lá 3 Mas hoje eu vou Hoje é sábado e hoje vai dar cedo Beleza galera? É isso ai